Na região de Caratinga, a Polícia Civil realizou nesta segunda-feira a primeira parte da operação Blackout. Os nomes são até em inglês também. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de suspeitos que cometeram diversos furtos de cabeamentos e equipamentos elétricos na zona rural de Raul Soares. Celulares dos suspeitos foram recolhidos para análise e continuidade das investigações. É para ver se tem outros desdobramentos. As apurações vêm sendo realizadas desde a notícia dos crimes. Está aí a primeira parte da operação Blackout na região de Caratinga e os guerreiros que participaram dessa operação. Delegacia de Polícia Civil de Raul Soares.